Centro da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, a cidade mais calorosa do Brasil. Vamos dar um pitaco aqui nos carros que tá transitando aqui pelo centro da cidade, ó. Nós temos aqui um Ford Camer, irmão, sofredor. Temos à direita ali um HB20. O HB20 é um carrinho bom de negócio. Tem uma direita ali um Voyage também, já foi muito bom de negócio, agora já está em baixa. Vamos ver se a gente localiza um carro bom de negócio aqui no centro de Cuiabá. Esse Kicks aí também é ruim de negócio. Você comprar um carro desse, um carro bom, mas vai perder muito dinheiro na revenda. Aí tá passando por nós ali, ó, o carro bom de negócio ali, ó, Onix. Onix Sedan, um dos carros mais vendidos no país. Carro econômico, você comprar um Onix, meu irmão, você não perde dinheiro. Uma moto boa de negócio também, essa BIS que tá ali à direita, ó. BIS é uma moto excelente de negócio. Olha lá mais um Onix. Se inscreva aí, deixa seu like e vamos junto, meu irmão. Ao comprar um veículo, dê uma pesquisada aí. Os veículos mais comercializados no ano. Você vai fazer um excelente negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.